O secretário de governo, Marco Aurélio Garcia Matos, falou à comunidade presente. A diretora Sandra Duarte Lages Santos falou sobre a reforma. Na verdade, eu estou achando uma reforma geral e ampliação. Todos os banheiros foram reformados, o telhado foi todo trocado, o piso foi todo trocado e ampliamos oito salas. Qual é a importância dessa ampliação e o atendimento dessas crianças aqui no bairro? Tudo. Para atender as crianças, nós precisamos de salas que dê conforto a eles. Condições para trabalhar, não é? Condições para trabalhar. E hoje nós temos condições para atender todos os meninos da área rural e da pedreira que quiserem fazer a educação infantil. Hoje uma festa da primavera e a inauguração da escola. Fala para a gente dessa festa. A festa da primavera, na verdade, aconteceu porque, como estávamos sem reforma, não fizemos a festa junina. Então a cobrança dos pais pela festa da escola é muito grande. Então nós animamos a fazer a festa da primavera e junto fizemos a inauguração. A secretária municipal de educação, Luciane Ribeiro, destacou a importância da melhoria física para o atendimento das crianças. Nós achamos tão importante ter uma escola, além de funcional, muito bonita, e que tudo dentro da escola tenha qualidade, funcione bem, seja organizado, seja seguro para a criança brincar no recreio, no pátio adequado, salas de aula e que a comunidade, inclusive, possa participar dessa decisão. Cores, formas, organização do espaço, que isso ajuda que a escola cumpra seu projeto pedagógico. Se é importante cuidar do ser humano adulto ou da criança mais ainda, não é, Luciane? Sem dúvida, né? Como que o adulto vai se desenvolver bem se a criança não for bem cuidada, né? Falar que é uma base significa investir nessa base. O engenheiro civil, acolher, cuidar e educar são funções que se ajudam, que se solidarizam. Se o professor, se a diretora, se os secretários estão investidos dessa vontade, realmente a educação pode melhorar. O engenheiro civil, Tiago Assis Sampaio Linhares, falou do trabalho desafiador da reforma da escola. Olha, fazer uma obra é sempre desafiador, né? E foi um desafio muito grande, devido até a escola estar em funcionamento, a gente teve que contar com a colaboração de todos os funcionários da escola, para ter a paciência de aguentar a execução da obra aí. Mas, graças a Deus, aconteceu de uma maneira muito tranquila e conseguimos chegar a esse resultado excelente. Como é que você viu a alegria das crianças vendo essa escola reformada, linda como está? Ah, muda o aspecto, né? Você vê, assim, a diferença, ter uma quadra pintada, né? Para eles brincarem aí, fazer a educação física deles, uma cobertura, um pátio bem fresco, né? É, ventilado, então, assim, isso muda o ambiente para poder estar educando esses novos cidadãos. Familiares presentes e moradores do bairro, felizes com a reforma, falaram conosco. Ficou muito boa a escola. Meu neto estuda aqui. Na época, meus filhos estudaram aqui. Aí, depois, agora, que reformou a escola, agora meu neto estuda. Está muito bom. O que você achou da reforma aqui? Não foi bom demais, nossa senhora. Ok, tem um ano que eu não venho aqui, dois anos. Nossa, foi rápido demais, a estuda aqui ficou boa demais. Diferente do que você viu antes? Eu atuo de miota. Boa, mas boa mesmo, tá? Gostou da reforma? Amei. O que os meninos acharam aí? Antes, antes, eu já trabalhei aqui, né? Fiquei aqui quatro anos. A escola não era adequada para os meninos. Hoje, está do jeito que eles merecem. Maravilhosa, eu gostei. Pretendo voltar para casa de novo, trabalhar aqui. Eu acho que a reforma da escola ficou muito boa. Você vê que os banheiros estão todos adaptados para as crianças. Então, eu acho que foi uma reforma que está excelente. Eu acho que nós temos que ficar muito orgulhoso, porque eu moro no bairro Pedreira. Então, essa escola, para mim, meu filho, que vai ser o primeiro filho meu agora, já tem um futuro para ele já, né? É um lugar bom para estudar. Então, parabéns pela iniciativa de reformar a escola. Está muito boa. Como você viu essa reforma aqui? Muito boa. O banheiro, eu fiquei encantada. Em casa, as crianças estão elogiando também. E ficou bonita a escola, né? Confortável. A salinha deles ficou... Ficou toda equipada pela idade das crianças, né? A escola ficou muito bem equipada, muito linda. Muito mais conforto para as crianças. Isso, muito conforto também. Eu conheci a sala de vídeo também, ficou linda. Muito bom. O que mais você gostou aqui? De tudo. De tudo foi muito bom. A reforma, a escola está... Parece que foi outra escola. A reforma veio no momento certo, né? No momento certo. Estava precisando mesmo. Ficou ótimo, muito bom. Parabéns.